O nome disso é Alvivão, puxa aí, vai pastor Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas E hoje eu descobri no seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Vamos dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor E causou pro meu coração E causou pro meu coração E agora E agora Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Diz que morre de amor por mim Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo o porquê Deixei acontecer Isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado Faço até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, eu tô enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, eu tô enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Eu morro de ciúme, eu tô enlouquecendo Tô enlouquecendo Amor de ciúme, eu tô enlouquecendo Senhoras e senhores Muito obrigado, muito obrigado Obrigado, Goiânia Obrigado, Goiânia Obrigado, Goiânia